Olá, o repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República divulgou uma nota ontem à noite sobre notícias divulgadas pela imprensa. O texto, na íntegra, diz o seguinte. O presidente Michel Temer jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Não participou e nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a justiça pelo ex-parlamentar. O encontro com o empresário Joesley Batista ocorreu no começo de março, no Palácio do Jaburu, mas não houve no diálogo nada que comprometesse a conduta do presidente da República. O presidente defende ampla e profunda investigação para apurar todas as denúncias veiculadas pela imprensa, com a responsabilização dos eventuais envolvidos em quaisquer ilícitos que venham a ser comprovados. Participantes da edição deste ano do Enem podem acompanhar todas as fases do exame por um aplicativo para celular e tablets. Apresentada pela primeira vez na edição do ano passado, a ferramenta tem novidades, como uma sessão de notícias e acesso liberado ao público geral, que não exigem login. Para estudantes, o aplicativo permite visualizar dados como inscrição, cronograma, locais de provas e o cartão de confirmação. Após as provas, o aplicativo vai disponibilizar o gabarito, o resultado individual e o espelho da redação. Não esqueça, as inscrições para o Enem terminam amanhã. Mais informações na internet. O tema agora é produção de grãos no Brasil. O país é um dos líderes mundiais em produtividade agropecuária. O crescimento da nossa produção é o maior do mundo, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Em 40 anos, a produção de soja mais que triplicou. Isso considerando a mesma área plantada. Passou de 1.250 para 3.830 quilos por hectare. Os grãos estão entre os responsáveis pelo aumento da produtividade agropecuária brasileira nos últimos anos. Segundo um estudo norte-americano, o Brasil é o país que mais cresce nesse setor no mundo. A produtividade no país aumentou 4,28% entre 2006 a 2010. Atrás do Brasil estão China, Chile e Japão. Na pesquisa realizada, foram considerados todos os produtos das lavouras e da pecuária. Isso que nós estamos falando envolve todos os tamanhos de produtores. Envolve produtores, grandes produtores, médios, pequenos, agricultura familiar, que tem uma grande importância nos ganhos de produtividade. Por causa do aumento da produtividade, o Brasil deixou de ser um país importador e se transformou em um exportador de alimentos. As exportações do agronegócio chegaram a cerca de 9 bilhões de dólares em março deste ano. Ao todo, o setor hoje responde por cerca de um quarto do PIB brasileiro, conjunto de riquezas produzidas pelo país. Nós temos solo, nós temos água, mas de longe, através dos estudos, mostra que o avanço da produção da agropecuária nacional é devido ao uso adequado de tecnologia. O Brasil está fazendo uma agenda virtuosa para a questão da produção agropecuária sustentável. O avanço da produtividade vai do campo à mesa dos brasileiros. Temos hoje uma das cestas básicas mais baratas do mundo. Além disso, a população conta com uma diversidade de alimentos e pode consumir verduras, frutas e carnes o ano todo. De fato, o brasileiro pôde encontrar a sua segurança alimentar através dos esforços, logicamente, dos produtores, da pesquisa agropecuária brasileira, do investimento e da ação orquestrada de governo com políticas públicas e a expectativa é que a gente se mantenha com essa condição diferenciada no planeta. Na hora de praticar exercício físico, o futebol é preferência entre os homens e a caminhada tem maior aceitação pelas mulheres. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra ainda que os homens saem na frente quando o assunto é atividade física. Dia frio em São Paulo. Começou com 16 graus e a previsão é não passar dos 20. Mas a temperatura baixa não assusta quem adora se movimentar. Tem que vir treinar, não pode desistir não. Mesmo com friozinho é só se agasalhar um pouco e vem. Os motivos para se exercitar variam, mas um deles é comum, a saúde. É sempre bom você estar com saúde, o corpo está sempre respirando, respondendo, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, se mantendo em atividade, né? Independentemente de ser uma escolha pessoal, saber como, com qual frequência e quantos brasileiros se exercitam, é importante para o poder público desenvolver políticas de incentivo à atividade física. E um levantamento feito pelo IBGE traduziu em números e percentuais as preferências e hábitos da nossa população quando o assunto é exercício. O estudo faz parte da pesquisa por amostra de domicílios, a PNAD, de 2015. Mais de 160 mil pessoas foram ouvidas e, de início, um dado chama a atenção. Apenas 37,9% dos entrevistados afirmaram ter praticado algum exercício durante o período de um ano. É bem alarmante, eu acho, na verdade, né? Porque se você for pensar que a atividade física, ela proporciona bem-estar e traz saúde, né? Para as pessoas e diminui o gasto público com hospitais e saúde, eu acho que deveria ser bem mais divulgado, né? A pesquisa mostra ainda que os homens são quem mais pratica atividades físicas, 53,9% do total. As mulheres somam 46,1%. É curioso, não sei por que esse índice. A senhora imaginava o contrário? A senhora imaginava o contrário até. A caminhada e o futebol foram citados por mais de 50% dos participantes. A caminhada, aliás, é a atividade preferida das mulheres, que somam 65,5% dos praticantes. Já 94,5% dos adeptos ao futebol são homens, como o analista de sistemas Gustavo Tavares, que também faz outras atividades. Procuro sempre estar praticando aí dentro de duas a três vezes na semana e para manter o ritmo, né? Então eu sempre procuro jogar uma bola no final de semana e sempre estar correndo. De acordo com o IBGE, há uma relação direta entre o nível de instrução e condição social com as atividades físicas e esportivas. O que leva o Distrito Federal, uma das regiões com renda per capita e escolaridade mais altas do país, a ser a unidade da federação em que mais habitantes praticaram exercícios, 50,4% dos entrevistados. Na região centro-oeste, 82% dos entrevistados com melhor nível de escolaridade acreditam que o governo deva investir e incentivar atividades físicas na região onde moram. E para definir investimentos e iniciativas, o Poder Público tem como base os resultados da PNAD sobre atividades físicas. Esses dados serão processados, integrarão o nosso banco de dados e todos possam utilizar esses dados como ferramentas para qualificar os programas que o Ministério tem em andamento e, como eu disse, criar novos programas. O incentivo é necessário, mas o importante é fazer como o aposentado Paulo Tarso, que aos 83 anos faz caminhada e ginástica diariamente e sabe bem a importância disso. No meu humor, no meu bem-estar, no relacionamento com as pessoas, um monte de coisa, né? Fica melhor na cabeça também, né? Quase 29 milhões de brasileiros tomaram a vacina contra a gripe até esta quarta-feira. Segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, esse número representa 53% do público-alvo, formado por 54 milhões de pessoas. A meta é imunizar 90% desse público até o dia 26, 26 de maio, quando termina a campanha de vacinação contra a gripe. Os estados com a maior cobertura vacinal são Amapá, Paraná e Santa Catarina. Já os estados com a menor cobertura são Roraima, Pará e Rondônia. A vacina contra a gripe está disponível em todo o país para crianças de 6 meses a 5 anos de idade, idosos, profissionais de saúde, gestantes, professores, indígenas, presidiários, funcionários do sistema prisional e pacientes com doenças crônicas não transmissíveis. A gente fica por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais. Continuem na NBR, a TV do Governo Federal.